Em tempos de Trump, Brexit e tantos outros, o conceituado dicionário inglês Oxford escolheu o termo pós-verdade como a palavra do ano. Em resumo, a mentira entronizada como expressão da verdade. Pós-verdade é um adjetivo que comunica o dicionário. Definiu Oxford, a pós-verdade se dá quando fatos objetivos, a verdade possível, valem menos para formar opiniões do que apelos à emoção e à crença pessoal. Ou seja, quando a mistificação, a mentira, bem embrulhada, é vendida e consumida como se fosse uma verdade. Exemplos. Políticos acusados de grossa corrupção derrubam o governo, acusando-o de ser corrupto e tornam-se o governo novo. Isso é a pós-verdade. Acusados por corrupção dão entrevistas sobre a corrupção alheia e não são imediatamente questionados sobre acusações contra si mesmos. É a pós-verdade. A argumentação técnica é usada para derrubar o governo. Dois dias depois, se votam a lei legalizando o motivo técnico que levou à derrubada do governo. Isso é pós-verdade em compotas. Critica-se um governo por seus erros graves, inclusive o esconder maus indicadores econômicos e magnificar bons índices. O governo novo faz o mesmo, índices seguem péssimos, mas se vende que mês que vem vai melhorar. Isso é a pós-verdade sendo construída. O partido que foi o governo e caiu vai escolher nova direção, mas na real não leva em conta que sua queda se deu também por ter se corrompido. É a pós-verdade. Juízes condenam e pontificam sobre a moralidade alheia. Ao mesmo tempo, aceitam receber muito mais do que determina a lei, o teto salarial do país. É a pós-verdade legal. Anos de investigações e prisões contra partidos, alguns, e líderes acusados de corrupção. Em seguida, avançam delações contra demais partidos políticos e seus caciques. Aí se articula anistia ao Caixa 2. Martela-se até tal anistia e se tornando quase um fato consumado. Espalha-se o uso dos termos, já chega, foi muito longe, vai quebrar tudo. Isso, um apelo às crenças pessoais e emoções que movem certas multidões. Essa, isso, é a pós-verdade. Boa noite.